Eu sou o professor Adalberto Barreto, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e vim participar deste simpósio sobre saúde quântica. Professor, o que você diria às pessoas que se interessam pelo tema, mas não puderam estar aqui no simpósio e na sua palestra? Que continuem inquietos, buscando. Toda certeza é uma prisão. Quando a gente tem certeza que o mesmo milhão é aquele meu, a gente não se abre ao diferente, ao novo. Então, alguns que não puderam vir, com certeza estão inquietos, não estão satisfeitos com o modelo meramente, às vezes, biomédico, redutor da saúde, como se nós fôssemos apenas química pura e anatomia. Nós também temos outras dimensões e é sempre importante que a gente possa descobrir essas outras dimensões. Todo fanatismo ligado à questão da saúde, seja ele biológico, psicológico, sociológico, espiritual, ele limita o homem. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão que o que eu sei é importante, mas não é a totalidade. Eu preciso do outro, eu preciso ser questionado, ver para melhorar, inclusive, aquelas crenças, aqueles valores que a gente tem. Tem sido um momento muito rico, nesses três dias, onde cada um traz de universos culturais diferentes, suas leituras, suas experiências, que são confrontadas, que obrigam todo mundo a questionar. Nós não estamos buscando aqui saber o que é a verdade e o que não é verdade. Tudo são leituras sobre o cuidado humano e que essas leituras terminam nos levando a olhar uma coisa que nós, do nosso lado, nós não víamos e termina todo mundo saindo mais rico na medida que está aberto a essas outras leituras.